Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre aula individual de 30 minutos ou aula individual de 1 hora. Bom, antes de começar a falar então sobre esse tema, eu queria falar para você, assina o canal Dicas para Violinistas se você está assistindo no YouTube, se você está assistindo no Centro Suzuki em Dayatuba ou em alguma outra página, clica na nossa página aí, curte a página do Centro Suzuki em Dayatuba dá um curtir no vídeo, compartilha com seus amigos, com os professores que você conhece para a gente estar ampliando essas dicas, essas coisas que eu vou falando, que fazem sentido se você acha que faz sentido, passa para quem você conhece para aumentar esse conhecimento, ok? Bom, então, Ricardo, você falou em outros vídeos que você dá aula de 30 minutos, ok? No Centro Suzuki em Dayatuba, 30 minutos é muito pouco, não dá tempo para fazer aula, ok? Já fazem 6, 7 anos, vai indo para 7 anos que eu estou dando aula de 30 minutos individual, tá? E mais, ainda além do mais, crianças, para crianças, entre 3 e 11 anos, 10, 12, tá bom? Tem alguns adultos também. Então, por que você fala, ah, mas até para criança eu estou dando aula de 30 minutos? Por que eu falo isso? Porque a criança, como todo mundo sabe, é mais difícil de se concentrar, é mais difícil de a criança conseguir parar quietinha, receber informação, treinar, enfim, tudo mais, né? Ricardo, mas uma hora, uma hora é aula boa. Eu vou te falar para que serve a aula de uma hora para aluno iniciante. Tem aluno que quando vai chegando mais para frente, lá no volume 4, talvez, nos concertos de Vivaldi, quando a gente entra com um outro material, né, de leitura e tudo mais, outros métodos da metodologia tradicional. Então, lá nessa hora, talvez esse aluno possa fazer a aula de 45 minutos se ele estiver preparado. E mais para frente, talvez, a aula de uma hora. Mas aí vai se construir isso para conseguir fazer a aula de uma hora, ok? Para que serve a aula de uma hora, Ricardo? Você falou que ia falar para que serve a aula de uma hora. para perguntar do time do aluno, do time do professor, para perguntar como foi a semana, para falar como é que foi a viagem, para falar da família, para falar do pai, para falar do primo, para falar do vizinho. A aula de uma hora serve para isso. Se você faz aula de uma hora, eu quero que você, essa semana, preste bem atenção quanto tempo você está fazendo de aula, de verdade, né? Ou, quanto tempo você está estudando na aula, né? O que era para você estudar em casa, às vezes, você está estudando na aula. Você não está estudando, então o professor pega para estudar com você na sua aula. Mas pega e começa a prestar atenção, olhar no relógio, quanto tempo você gasta conversando, falando de assuntos fora da aula. Pode ter certeza que é muito tempo, tá bom? E a gente tem ótimos resultados aqui. Você pode entrar no Centro Suzuki em Dayatuba, no canal do YouTube, e você vai assistir vídeos de alunos tocando muito bem. Todos esses alunos, todos, fizeram aula de uma hora. Aprenderam a tocar dessa maneira que você vai ver, fazendo aula de meia hora. A aula de 30 minutos, ok? Então, fica essa dica. A aula de uma hora serve para bater papo, serve para conversar, certo? Para o aluno iniciante, principalmente. Para a criança também, certo? Então, fica essa dica aí, presta atenção nisso. Cronometra o tempo aí da sua aula. Vê quanto tempo você está estudando, tocando, prestando atenção, recebendo informação do seu professor. E quanto tempo você está batendo de papo, quanto tempo o seu professor sai para tomar um café e volta. Fala, estuda isso aqui que eu já volto, né? Eu já sei de muitos casos que tem assim por aí, ok? Em escolas bem famosas. Muito obrigado, então. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dá um like, deixa o seu curtir aqui. Assina o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.